Fala galera, aqui é com mais um vídeo de Dragon P, PPP, com mais um vídeo de Dragon P, e hoje, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, não pode fazer uma duração, mas de novo, não, não é ver que tá bem ultrapassado, apesar que a gente já tem quatro dias, mas quem não assistiu o último episódio, vai lá assistir, tá muito bom, na verdade, eu não postei ainda, eu não posso falar, não, ah não, apesar que quando lançar isso, eu vou postar, né, bosta, aqui tem um creeper no ar, e, acabei o vídeo, não acaba, eu estou mais ou menos lascado, mais ou menos não, estou bem lascado, eu tô bem lascado né os bugs os bugs mano e os bugs vocês viram ali que tinha bloco eu ia morrer eu queria que tivesse uns compras e depois fazer farm de xp ia dar bom como é que funciona a forma disso você bota a água e pronto é eu não vou deixar nada aqui eu vou matar o meu tio tu é estamos aqui e tá de manhã ai meu deus eu tenho que parar gente desculpa galera eu vou ter que parar só quando eu conseguir o trident que eu vou querer a chuva enquanto eu quero o sol é que dá para eu aumentar meu espaço aqui ó bota aqui e que eu boto que pega umas cascais bota as pedra aí ui não é mesma bota é não é não é não é que eu vou ter uma procura para vai é beleza a gente vai deixar aqui temporariamente né né temporariamente x acho que é bom né né não sei é bom a gente na nossa casa não que mesmo mas é que eu já quase completei ela toda só falta o chão eu não tô ganhando muito fio é tipo uma fase de fio que eu tô fazendo tá ligado ó ó eu já sei sei o que eu vou fazer já deixa eu botar aqui umas coisas vem pega ferro Enquanto estou dizendo que não está nada, então, deixa eu esquentar os pernas aqui, eu não tenho carvão, deixa eu botar aqui os 24 carvão, ah não, não quero carvão, pronto, é, fica aqui, a gente vai farra, né, a gente primeiro vai fazer uma picareta, não, a gente vai descer lá de novo, mas foi uma boa causa, galera, não vai ser para minerar, a gente vai estar precisando de algumas coisinhas, peraí, chuva, quanto tempo não estou vendo, ok, e agora, beleza, a gente vem, faz aqui o que eu quero, fazer dois baldes, dois baldes no carro, e eu vou ir lá pegar água, e já está escurecendo, sério, palhaçada, bem na hora que eu estou fazendo meus negócios, não, dá tempo, dá tempo, dá tempo, pega, 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 Eu já sei o que eu vou desenhar, eu vou fazer a infinita aqui, velho, se eu precise de dois baldes d'água, e eu venho, pego os baldes d'água aqui, ó, que é bom a gente ficar falando xp logo a que leg do caramba bota aqui que o negócio normal bota aqui e ela senta e agora a gente vem aqui ó pega um e pega dois voos de água agora a gente fez água enfim dá pra gente e tem uma coisa muito simples de fazer aqui é um pouco estudo daqui é pouco estudo Então tá, vamos lá Na caverna de novo Deixa eu botar esse negócio aqui Vou botar você também Você não é que nem os infernos Assim, irmão, não Pelo inferno aí, irmão Falando dessa aranha É uma maldição, véi Só perde pro Shook Que também é uma bosta, eu odeio Shooker sem arco E sem enderpergo Não, enderpergo Não é nada, meu Eu sem arco e sem enderpergo Enderpergo por Shooker Eu não sou Poxa nenhuma Inclusive, vai ter um episódio que a gente vai lá Pro fim, matar o enderpergo Quando a gente tiver o que? Boladão, mano Tem que tá boladão pra ir lá, véi A gente tem que tá, tipo, full tudo, cara Full Dima Full Dima, cara Estranho, né? Tipo, quando as pessoas full tudo, né? Elas não se interessam mais com Iron, cara Tipo, Iron é a melhor coisa da sua vida Inclusive eu tenho que fazer já o meu escudinho Mano, isso aqui é si, véi Ah, não Os demônios Oh, e de que, véi? Oxe, será que O que aconteceu? O que aconteceu? O inexplicável, cara? Beleza A gente iria pra onde? Onde é que a gente tá? Porque eu quero acabar com aquele link lá Vocês viram no episódio, uma série Não Então Ah, mas eu esqueci Não é bem que eu tenho O que é que tem? Uma Madeirinha Aqui, ó Madeira é vida Madeira é vida Minha vida que tem risco, tá ligado? Aqui Ai, fio Tem que fazer uma de pedra mesmo, né? Parabéns Mas a gente vai fazer pra hora isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E eu vou embora Batata Por ele inteiro Eu acho que é por aqui, mano É, por aqui Por isso mesmo Por aqui Que a gente Veio Não tô aí conhecendo É, tô Aqui, eu venho aqui A gente subiu aqui, velho Pra você Eu venho aqui Por aqui, velho Difícil Por shift, né, velho Meio impossível Assim, né, gente Por aqui E eu não sei Se aqui é um lugar Não sei se eu não Vim aqui Ah, já vim aqui Já, velho Tá difícil, mano Tá difícil A gente encontra aqui Um lugar de novo Mano, porque é quase impossível, velho Não será? Vou fazer o negócio de novo Por quê? Nem eu sei Mano, eu jurava Que parecia um pouco Vem Vem tranquilo Vem Ah não Ela vai vir pra casa Pra que que eu fui falar isso Velho Necessidade Ah não Ainda tá Ali Ali que não é uma louca Ih, tá Tô lascada Tô lascada Mano Mano Pra que que eu fui falar Que tava lascado, velho Tô esperando na hora perfeita Pra dar o bote, cara O bote da geraraca E eu também caí, né Parabéns Caramba Que eu tô Com ódio Inferno Tô ficando com ódio Sabia? Tô ficando com ódio Tem um spawn De aranha Ah, primeiro Que que não dá Pra comer Deixa eu falar baixinho Pra nenhuma Ah não Eu não acredito Que essa bosta De novo Mano Eu Estou Ódio Voltei Mais calmo Paciente aqui Minha picarita Quebra Ah Beleza Tô aqui de novo Se eu tivesse caído Eu juro Que eu ia surtar de novo Mas eu vim pra que? Pra que? Fala Ah Consegui Aleluia 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 Não é assim Não é assim Não é pra fazer isso Aqui Ó Mas eu quis fazer Minha história Véi Parte da minha história Na terra Que eu mais quis fazer Derreter É Transformar isso aqui Em pedra Ficar saindo Por aí Sem precisar Que negócio Mano Eu tô sem picareta Tipo Pior dia da minha vida Cara Eu sem picareta Vou falar que Esse jogo é uma picaretagem Que deu uma bosta Não vai não vai Não vai Esta bosta Tem que ir pra aqui Pronto Só quero Isso De tanto Pra fazer Ah Bom Tava bem aqui Né Véi Tranquilo Vamos vir pra aqui E fazer isso Só isso Pronto Aí Vai apagar tudo Isso é bom Tá Ali que eu queria ir Agora eu vou O que eu tô fazendo Uma técnica da China Tá ligado Porque eu aprendi Com os chineses Deixa eu já botar água Aqui Deixa eu ver se dá Deu 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 Véi Pega água Eu quero muito Encontrar Outro Diamante Eu vou voltar pra cá E nunca mais Nunca mais vou sair daqui Só pra procurar Diamante Eu estou muito decepcionado Porque eu tô sem picareta Eu preciso fazer Uma picareta de madeira Uma picareta de madeira Por que eu tenho que fazer Uma picareta de madeira Tenho que juntar Aquela mina Cheia de areia na caverna De novo Sabe que eu fico com ódio Desta bosta Eu fico Mano Vou falar nos demônios Olha quem aparece Pra estragar a festa Destruir Que está pior Agora a gente vem Pega E pega E pega Prontinho Pegamos Aqui o que a gente precisava Que era Três madeiras Agora a gente Voltar Porque aí a gente vai conseguir Fazer o que a gente quer Que é Que é uma picareta de ferro Deixa eu terminar Só tomar um choque térmico Aqui agora Fogo Com água gelada Não Então acabei de tomar um choque térmico Aqui do Opa caramba Então tá Vambora Aí a gente vem Aqui né Inclusive botar água Desculpa pela escuridão Deixa eu já botar a tocha Vem aqui Pega água Bota água E pronto É isso aí O que é que a gente vai fazer Como a vida é bom Isso é bom A gente vem Vem aqui Vamos voltar pro início do jogo Fazer o que é uma picareta de ferro Madeira Três pedrinhas Mais de três no caso Oito pedrinhas né Tem que comprar duas Vou ter que cavar demais Então mais de oito já Aqui Um com doze Beleza A gente vem Pega Uma fornelha Pega uma fornelha Não dá pra usar arco como combustível Dá? Dá Então Dá arco Porque eu tenho dois E a gente vai usar Picareta Porque eu tenho dois Né velho E esse restinho de madeira Que eu também tenho dois Também tenho um Na verdade E acabou Usamos os stickzinhos Precisamos de dois Isso então As quatro aí Vermelho Já tá Vamos lá Vamos lá Prontinho A gente volta A gente volta pra aqui Faz uma picareta de ferro Muito bem Picareta de ferro Debaixo da caverna Mano Mano Esse é o meu recorde De nível Ser expert no minecraft Mano Mas eu sou muito Muito no minecraft Eu sou tão mito Cara Porque eu estou fazendo Coisa de me Eu tô 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 Deixa eu Botar aqui Mais na frente Essas tochinhas Pra não Ficar Escuro Deixa eu Pegar Água Já Ver A Jobeziga Mano Se a Gente Venha No Máximo Onde a Gente Tudo Mesmo Bem Mais Que a Gente Põe Embaixo É Bom Eu Queria Contrar Diamante Aqui Mas Tudo Bem Hoje Não Foi Meu Dia De Sorte Deixa eu Pegar Aqui Logo Aqui Eu Fiz Água Infinita Aqui Deixa eu Pegar Logo Mais Ferros Se eu Não Quero Ficar Eu Deve Pegar Mais Ah Não Que Raiz Tá Aqui Um Tocha Porque Eu Não quero Ir Pra lá Pega Aqui Aí Vai Lá Tem um Caminho Certinho Indo Pra lá Fico Fido Com Isso Essa Parte Que Eu Não Tinha Visto Não Sério Essa Parte Eu Nunca Vi Nessa Caverna Tão Bom Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado E Então Infelizmente Não Vai Dar Para Mostrar Minha Cara Porque Agora Pegando Fel Agora Deixa Eu Acabo O Vídeo No Estilo Normal Do Bosta Do Galo Galo Prontinho Pesso Água Vamos Dar Mais Explorada Passa Por Aqui Acabou Minha Tocha E Bom Esse Vídeo Vou Ficando Por Aqui Espero Que Se Tão Gostado Não Deixem Deixar O Like E Se Inscrever No Canal Falou E Tchau Tchau